E esse aqui né, desse do Amadil né, do Hot Wheels né, do filme do Buzz Lightyear na relação ao ano passado né, é a nave que eles vão por, é a nave que eles usam no começo do filme né, então foi lançada na coleção básica de Hot Wheels né, eu aqui acho que foi no Shopping e paguei 12 reais, mas se você encontra na internet por 30 reais então, ela já é meio que um lançamento que você não tá, você não encontra mais barato, você já encontra um pouco mais caro agora, mas é uma figura muito bonita, ela tem uma rodinha aqui ó, ela é de 2021 né, Mattel, desenho Pixar, aqui a gente tem aqui né, o Cockpit, a gente consegue ver aqui o Cockpit né, tem o Cockpit, tem o, as turbina, já tá aqui, tem também aqui o, aqui né, aqui também tem o número 2, da, vem aqui do Buzz né, aqui da, 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 lá que ele participa, aqui também dei detalhe né, alguns detalhes aqui, tem também dei alguns detalhes aqui, também muito interessante né, e eu acho que também foi lançada na outra, outra coleção né, da Mattel, e acho que Hot Wheels também lançou outros veículos desse filme, então, E ela ficou muito bonita, né, é uma miniatura muito bonita, eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma coleção do, do combate Plane, que eu tenho uma coleção do, na época, 10 reais, na, na RIEP, então é uma, é uma miniatura aí né, que a gente, Nós achamos Que vale a pena, né? Eu saí do Thor Muito vão E eu achei logo depois do cinema Então já eu achei Então é muito interessante, né? Então é isso, galera Deixa o like, se for não, adeus a mim Tchau